Música 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 É a luta da vida, é a vida dos irmãos Vai janear o dia em dia Meu filho é que o chum, caralho, caralho A luta do filho e se treta na chave Ao delegado, com a vida sozinha Progresso a minha filha, quem tem que avançar O homem é o hino do lixado Que desprezou o que a gente tem que mandar Ali está o canto de lei O homem é você, não tem que ser Pela pátria soberana, tem um povo no poder São Maria de Joana, que eu te soube a dizer Que desprezou o povo de Chantá Pela nossa independência, sou cultura popular Que desprezou o povo de Chantá Pela nossa independência, sou cultura popular Boa, abram-a, agontamos destruídos E bom, abram-a, agontamos destruídos Que bom, abram-a, agontamos destruídos Além dos carnavais, com saber que me faz O investidor, vem a boca, é o putinão Boa, abram-a, agontamos destruídos E bom, abram-a, agontamos destruídos E bom, abram-a, agontamos destruídos Além dos carnavais, com saber que me faz O investidor, vem a boca, é o putinão A revolução, a revolução, com essa paz Foi um bom, abram-a, agontamos destruídos E a história não voltou A população, o herói, o herói A batalha, o vento, o destino, o invasor E bom, abram-a, agontamos destruídos